E a reunião do Conselho-Ministro quarta semana, Ministro de Defesa Filomeno Paissão, hala a apresentação com a criação de Autoridade Marítima. Onde define a Autoridade Niacnar, não apresentamos nem a estrutura de coordenação. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães Hateten, Autoridade Marítima Nacional, no dar sombrina ida, nebeta uma tamba espaço Tassi. A Autoridade Marítima Nacional é a entidade responsável pela coordenação da atividade e a regrada no tomaco, não executa competência e a coordenação do controle marítimo da reina. Então, nós definimos que não é o Ministério da Defesa, não é o Força Armada, não é o Ministério do Transporte e Comunicação, não é o Instituto Socialista, não é a polícia. A Autoridade Marítima Nacional é a função nessa sombrinha ida, que estão matando no espaço Tassi Iteniano. Além de ne, e aconselho o Ministro Nemos, rona a apresentação com o Ministro do Transporte e Comunicação, de Agostinho da Silva, com a barrigista na organização da Serviço Inspecção, barro ARI, no Embarca São Sira, Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, de IEMEN.